Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a USADA, aquela organização que faz testes anti-doping nos atletas do UFC e em outros muitos atletas também, mas enfim. Aqui eu falo sobre o MMA, então eu vou falar sobre o UFC e eu quero listar para vocês os nomes que foram mais testados em 2019 e alguns nomes que já foram testados mais de uma vez nesse ano de 2020, que ainda estamos no início de fevereiro. Pois é, tem nome que nem lutou e já foi testado mais de uma vez. Então, vamos lá, é só título de curiosidade, claro, esse vídeo eu acho interessante, então eu estou trazendo para vocês. Se vocês gostarem, já deixem o like aqui embaixo para eu saber, porque eu posso manter um vídeo, sei lá qual o período, mas daqui, sei lá, um mês, dois meses eu posso ir trazendo aqui as atualizações para vocês saberem quem são os caras mais testados ou até os caras menos testados também, por que não? Então, vamos lá, começando por 2019, conhecido como ano passado, o nome mais testado foi o Sean O'Malley, que inclusive teve alguns problemas ali e tal, enfim, ficou suspenso, etc. Ele foi testado no ano passado 26 vezes, mais do que duas por mês na média, realmente é muita coisa, né? O segundo nome mais testado, com 19 testes no ano passado, foi o brasileiro José Aldo, Pois é, o ex-campeão peso pena, o brasileiro que desceu para o peso galo, no final do ano lutou com o Marlon Moraes, etc. Ele foi testado durante o ano passado, em 12 meses, ele foi testado 19 vezes, é mais do que uma por mês, é bastante coisa também, né? E aqui, claro, eu vou pegar os nomes mais conhecidos, né? Porque tem muitos nomes aqui que não são tão conhecidos, que está ali na lista. Por exemplo, ah, 11 testes, tem uma galera que fez 11 testes, então eu não vou pegar todos os nomes, né? Inclusive, vamos aqui na sequência, né? A gente tem o Chance Reencontra, que não é um cara muito famoso, mas ele foi testado 17 vezes, foi o terceiro nome mais testado em 2019, então é importante destacar aqui. Depois, com 14 testes, a gente tem o Donald Cerrone, que enfrentou o Conor McGregor, né? Esse ano, a gente tem a Claudinha Gadelha, brasileira, tem o Kelvin Gastelon, tem o Paulo Borrachinha, todos esses nomes aí com 14 testes, ou seja, mais do que um por mês também. Logo abaixo, com 13 testes, a gente tem o Israel Adesanya, o John Jones, o Thiago Marreta, o Francis Enganu e o Camaru Usman. Então, todos esses nomes também foram testados mais do que uma vez por mês na média. Logo abaixo, com 12 testes durante o ano de 2019, a gente tem nomes também bastante conhecidos, né? A gente tem o Junior Cigano, a gente tem o Max Holloway, Holly Holme, Marlon Moraes e Amanda Nunes. Esse dos nomes mais conhecidos que foram testados na média uma vez por mês. Então, muitos campeões ali testados cerca de 12 vezes, né? Ali com 11 vezes, a gente tem a Jéssica Andrade, a gente tem o Renato Moicano, a Cris Ciborgue, que no fim acabou saindo bem antes do final do ano, mas ela também já tinha sido testada 11 vezes. Então, muita gente acusa ela, como a Germaine de Rendemir acusou de ser dopada e tal, foi testada 11 vezes e não falhou nenhuma, né? Então, ou ela realmente não usa nada, ou ela é muito boa em esconder. Então, não faz muito sentido o argumento da Germaine, né? Pelo menos na minha opinião. Tem também ali com 11 vezes o Dustin Poirier, o Said Nurmagomedov, o Stephen Thompson. Ali com 10 testes, a gente tem o Henry Cerrudo. Então, dá pra gente ver, né? Que é um cara campeão que foi testado bem menos vezes que alguns outros nomes aí. Tudo bem, 10 testes é bastante coisa, mas foi menos testado que Amanda Nunes e que outros nomes ali, como José Aldo, que foi testado 19, né? De 10 vezes pra 19, tem uma pequena diferença, né? Enfim, tem ali o Ben Askren, que foi testado 10 vezes também, a Bete Correia, o Dominique Cruz, que apesar de parado fez 10 testes também. Enfim, entre outros nomes, o próprio Anderson Silva foi testado 10 vezes também durante o ano passado. Daniel Courmier foi testado 9 vezes no ano passado. Enfim, acho que dos nomes mais conhecidos são esses. O Demian Maia foi testado 9 vezes também. Habib Nurmagomedov, né? Um nome importante também, campeão, foi testado 9 vezes. Assim como o Stipe Miotic. Então, bom, dos nomes mais famosos, acho que são esses. Robert Whittaker também 9 vezes e etc. Bom, já dá pra ver que tem uma discrepância bem grande de alguns nomes específicos, né? O José Aldo testado 19 vezes, enquanto, por exemplo, o Miotic foi testado 9. Mas, enfim, vamos agora para o ano de 2020, conhecido como este ano, que só fechou um mês, só fechou janeiro. A gente tá hoje na data de publicação e gravação desse vídeo, no dia 5 de fevereiro. Então, pouquíssimo mais do que um mês. E já tem atletas que foram testados aí mais do que duas vezes, inclusive. Já tem atletas que foram testados três vezes. Entre eles, John Jones, que vai lutar nesse próximo sábado. Então, ele já fez três testes anti-doping pela Usada nesse ano de 2020. Temos ali o Diego Sanches, que também já foi testado três vezes. Duas vezes já temos José Aldo. Pois é, o Aldo, que foi o segundo mais testado no ano de 2019, ele já é o cara que tá na segunda posição de novo nesse ano. Então, não teve nem luta marcada, nem nada, mas já fez dois testes. Então, a Usada tá de olho aí no brasileiro, né? Entre os nomes ali com dois testes nesse ano de 2019... 2020, a gente tá em 2020. 2020, temos o Donald Cerrone, que já atuou, né? Então, é normal. Jared Kanoner também já fez dois testes durante esse ano. Mackenzie Dern também já fez dois testes. Temos também ali um nome mais ou menos conhecido, né? O John Dodson, pelo menos da maioria, né? Porque muita gente, claro, acaba conhecendo ele. Conor McGregor também foi testado duas vezes nesse ano de 2020. Assim como Amanda Nunes. Então, Amanda também, que não tem luta marcada nem nada, já foi testada duas vezes. O líder em testes do ano passado, que foi o Sean O'Malley, também já foi testado duas vezes neste ano de 2020. Temos o Tominhas Almeida ali com um teste, enfim, entre outros nomes, né? Desses nomes mais testados, que são dois e três testes nesse ano, são a maioria, né? Esses nomes que eu passei aqui pra vocês. O resto ali, Edson Barbosa, enfim, tem muitos nomes conhecidos, estão com um teste só, né? Nate Diaz, Júnior Cigano, Rafael dos Anjos, todos esses nomes estão aqui, por enquanto, com um teste nesse ano de 2020. O Max Holloway também, enfim, acho que praticamente todos os nomes do UFC já fizeram pelo menos um teste nesse ano de 2020. Realmente é uma lista bem grande. Pode ser, claro, que tem algum nome que não fez nenhum teste, mas a maioria tá por aí. A Valentina Shevchenko fez um teste também. Eu acho que os nomes mais importantes são esses, né? John Jones, nesse ano, praticamente um mês só do ano, já fez aí três testes. Ainda mais um cara que já foi pego no antidoping, já foi suspenso por isso, já perdeu o cinturão e etc. Então, John Jones já fez três testes aí. Então, é uma forma de garantir que realmente ele esteja limpo. Lembrando que a Usada faz testes bem criteriosos, tem punições relativamente severas, na maioria dos casos, pelo menos. Então, o pessoal tem que ficar de olho bem aberto. Exclusivamente o José Aldo, né? Que é um cara que, pelo jeito, é o favorito da Usada, né? Os caras testam ele ali com vontade, testam ele o tempo todo. E olha que ele nem é mais campeão, mas mesmo assim a Usada tá de olho. Então, é isso aí. Faz parte ao serviço da Usada. O UFC paga por isso e paga caro. Então, tem que realmente testar pra tudo estar dentro dos conformes. Mas, enfim. Agora, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, né? Desses nomes. Se é muito teste ou pouco. Enfim, o que vocês acham. Se vocês acham que o teste também, sei lá, é 100% eficiente. Ou vocês acham que muita gente aqui se dopa e mesmo assim não cai. Enfim, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo também, se você gostou, se você quer mais, etc. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri